Olha só, uma mega operação de combate ao tráfico de drogas é realizada desde o começo da manhã na região de Jales. Ao vivo, Leandro Vadiman tem as informações pra gente. Tá chovendo, ele tem as informações. Oi, Vadiman, boa tarde. Olá, Casa Grande, boa tarde a você, boa tarde a todos. Realmente bastante chuva aqui em Rio Preto e toda a região. Mas essa operação, 160 policiais federais, civis e militares cumprem 56 mandados de prisão, busca e apreensão. E durante essas investigações, Casa Grande, foram apreendidos mais de 200 quilos de drogas, armas e dinheiro. A operação batizada de cannabis, em referência à maconha, desmontou o esquema de traficantes que faziam a distribuição de drogas em toda a região. Muitos deles já foram presos pelo crime de tráfico. Os mandados de prisão estão sendo cumpridos, além de Jales, também em Urânia, Fernandópolis, Mirassol, Bálsamo, Macedônia, Paranapuã, Ilha Solteira e também em Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul. O número total de detidos ainda não foi divulgado pela Polícia Federal. Os suspeitos vão prestar depoimento na Polícia Federal de Jales e depois serão encaminhados para a cadeia de Jales. Eles podem responder pelos crimes de tráfico e também associação ou tráfico e podem pegar até 25 anos de prisão, Casa Grande. Tá certo, Leandro. Obrigado pelas informações. Uma boa tarde pra você.